E aí pessoal, aqui é a Gaigaia, tô agora testando com a webcam, vamos voltar aqui pra análise da fanfic de Hana Motizuki, que é a fanfic, é, fanservice, não é, friendzone. E no último vídeo eu falei que eu ia ler o detalhes, que tem apenas três palavras, só que aí eu vi que o capítulo detalhes ali é basicamente um gif. E o que acontece? Gifs, eles são muito interessantes, ainda mais quando nós estamos falando de um texto literário, um texto relacionado a uma fanfic, isso é muito engraçado, por quê? Eu pensava que ia ser apenas três palavras impactantes para ser a chamada para o próximo capítulo, mas se era um gif, eu disse que eu teria que fazer um outro vídeo porque acaba mexendo muito com teoria literária. Nós estamos lidando com um tipo de texto que só é possível de ser feito agora na era atual da humanidade, com o advento da internet, nós vivemos na era da internet, que é pós anos 2000, onde você pode ter, primeiro, uma plataforma de textos em que qualquer um pode escrever, o que é impressionante, é algo assim único até então na história da humanidade, e mais do que isso, você pode colocar diversas coisas, nós temos aqui várias ferramentas que compartilham esse texto com diversas mídias, nós temos aqui atualizações de autores e pessoas vendo as histórias e da própria autora, e nós temos também aqui, ela escrevendo uma fanfic, é importante perceber, ela está escrevendo uma fanfic e utilizou um gif para demonstrar a base para o seu próximo capítulo ou para dar detalhes da cena. Muito interessante, era, apesar de eu pensar que eu ia só ler algo muito pequeno, só que pelo contrário, eu poderia aqui falar muito mais sobre a questão imagética, sobre, por exemplo, a tradução de elementos textuais para elementos de figura, elencando aqui a teoria de intersemiótica, mas, como aqui o foco desses vídeos são uma análise literária e gramatical, então, vamos aqui logo para o próximo capítulo, e apenas queria comentar o quão interessante foi encontrar um gif aqui. Muito bem, vamos agora para a primeira vez. No último capítulo nós vimos a história da garota, eu esqueci o nome da principal, esqueci o nome da principal, Julia é amiga dela, a história da garota e como ela vai ter a primeira vez com esse garoto, que é um dos caras mais fodas lá da escola, e não sei o que, vamos continuar, sempre, como sempre, analisando o aspecto crítico, estilístico, o estilo da escrita, e também o aspecto gramatical. Sentindo vibes de 50 tons de cinza nessa história, só que para adolescentes. Então, Crepúsculo? Para quem não sabe, 50 tons de cinza foi primariamente uma fanfic de Crepúsculo. Enfim, coisas à parte. Capítulo 3, primeira vez. Uma atenção especial foi dada a Julia. Dada a Julia. Não precisa de crepso para... 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 Para substantivos próprios. Senão, deveria ter a crepso aqui. Normalmente eu gosto de crepso, mas... Enfim. Não tem problema. Eu e o Cris criamos uma cumplicidade extintiva para dar o máximo de prazer que conseguimos à Julia. Darmos... A alguém. Ok, essa crase está correta. O que é engraçado. Sabe o que é engraçado? É que o dar, ele pode ter... Você pode ou não colocar crase. É que ela colocou crase porque ela tem dois objetos. Ela tem um objeto direto e um objeto direto. Reparem. E isso aqui é um conhecimento gramatical muito importante. Isso mostra que ela já leu muita coisa e que já escreveu outras coisas anteriormente. Então, muito bom para ela. Reparem. Que aqui. Ela... Para dar... Quem dá, dá algo. Dá algo a alguém. Muito bom. Uma atenção especial foi dada a Julia. Ah, aqui... Uma atenção foi dada. Eu acho que aqui também deveria ter crase. Crase. Eu não sei se aqui é opcional. Eu teria que cutucar gramáticas para ter certeza. Mas eu colocaria a crase aqui da mesma forma como tem crase aqui. A forma como ele a tocava era tão quente que me citava sobremaneira demasiado. Olha... Olha o Hanamotizuki. A grande questão é que a escrita desse texto até então foi bastante casual, bastante adolescente, bastante com vocabulário próprio da idade e tal. Você falar... Quem citava sobremaneira demasiado é muito rebuscado e fora e deslocado. A menos que tenha uma intenção realmente crítica, não tem por que colocar isso. E mais ainda... É... A menos que fosse... Ela estivesse sendo sarcástica, ela não está sendo... Enfim. Até porque isso é uma relembrança. Ela não tem por que ser sarcástica consigo mesma, pelo menos, na nossa situação. A menos que fosse uma marca de personagem, mas até então você não apresentou essa marca, então tá estranho. Sobremaneira demasiado é muito exageradamente rebuscado para a situação. Era como se as mãos do meu crush percorresse o meu corpo e entrasse na minha intimidade. Viu? Você coloca crush logo após sobremaneira demasiado. É muito estranho. Muito fora de estilo. Você tá contra seu próprio estilo até então. Era como se as mãos do meu crush percorresse o meu corpo e entrasse na minha intimidade. Distribuindo beijos e leves mordidas demoradas pelo meu corpo, como fazia com a minha melhor amiga. Só quando terminou com a Júlia adormecida e sorridente agarrada a um travesseiro, me lançou aquele olhar verde-mel. Eu tô parado aqui porque existem regras específicas na língua para fazer composição de palavras ligadas à cor e eu não tô lembrando de cabeça. São regras muito específicas, muito chatas e, sinceramente, é o tipo de coisa que você tem que ver quando vê. Eu não sei se verde-mel tem hífen. Eu tenho quase que certeza que verde-mel tem hífen porque, se não me engano, quando você tem substantivos, você tem que juntar por hífen. Então, mel é um substantivo, então você tem que colocar um hífen. Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, tem que rever isso aqui, que eu tenho quase certeza que deveria ser olhar verde-mel com hífen em verde-mel. E sorriu no meu rosto, e sorriu no seu rosto, me lançou aquele olhar verde-mel e sorriu no seu rosto angelical, que me fazia esquecer o quanto a sua aparência era enganosa. Ok, não precisa ter medo. Me beijou ao perder o sorriso. Tinha uma expressão no rosto. Nossa, que parágrafo confuso. Que confuso. Vamos lá, de novo. Adormecido e sorridente agarrado a um travesseiro, me lançou aquele olhar verde-mel e sorriu no meu rosto angelical, e sorriu no seu rosto angelical, que me fazia esquecer o quanto a sua aparência era enganosa. Me beijou ao perder o sorriso. Tinha uma expressão no rosto. Que era nova para mim. Demonstrava excitação. Não, não é nova para você. Você já mostrou... A menos que seja uma nova forma de demonstrar excitação, você já disse que já sabia como ele ficava excitado no capítulo anterior, então isso aqui está contradizendo. Além disso, você está repetindo o rosto várias vezes, no seu rosto, no rosto, e isso estilisticamente é enfadonho. Você teria que reescrever, que também é estranho esse parágrafo. Um arrepio percorreu a minha espinha, com uma onda de tensão que invadiu o meu corpo. Se eu toque na pele nua da lateral do meu corpo, o corpo repetido duas vezes, não é necessário, você poderia colocar um arrepio percorrer a minha espinha, com uma onda de tensão que invadiu o meu corpo. Se eu toque na pele nua da lateral do meu dorso, do meu ventre, do etc, ao invés de eu repetir corpo. Indo para minhas costas. Se eu toque na lateral do meu corpo, indo para minhas costas. A sua mão entrando entre a minha pele e o fecho do sutiã... Desculpe. E o fecho do sutiã, que ele me impediu de tirar antes. Que ele me impediu de tirar antes. Sentir a liberdade do aperto sobre os meus... Ah, ok. É o aperto do sutiã. Sentir a liberdade do aperto sobre os meus seios. Sentir a liberdade do aperto. Parece que é o aperto que tem liberdade, entendeu? Você deveria colocar... Sentir a liberdade... Sentir-me liberta do aperto. Ou... Sentir-me libertar do aperto sobre os meus seios. Ao invés de sentir a liberdade do aperto. Que é como se o aperto fosse a liberdade, entendeu? Sentir a liberdade do aperto sobre os meus seios e... O roçar do tecido endureceu os meus mamilos de um modo vergonhoso. Por quê? Ah, ela se sentiu vergonhosa. O olhar de Cris parecia hipnotizado ao vê-lo. Você gosta de falar hipnotizado? Ah, não, não, não. Não, isso aí eu tô pensando em outro texto que eu li. O olhar do Cris parecia hipnotizado ao vê-los. Mas logo... Mas logo me beijou e puxou... E puxou minha calcinha... Mas logo me beijou e puxou minha calcinha para baixo, me livrando desta peça. Aqui tem que ter uma vírgula e outra coisa. Esse mais, quando você usa mais numa frase, você tá dando uma ideia contrária. Uma ideia que, apesar de algo que você colocou, você está querendo colocar algo que... Que vai contra a noção que você estava até então colocando. Então repare. Quando você fala... O olhar do Cris parecia hipnotizado ao vê-los. Quer dizer que ele estava adorando ver seus mamilos. Mas aí quando você fala assim... Mas logo me beijou, você tá querendo dizer... Porém, apesar de eu ser feia, ele logo me beijou. Ou porém, apesar de ele estar hipnotizado... Não faz sentido. O melhor é colocar. O olhar do Cris parecia hipnotizado ao vê-los... E... Logo em seguida me beijou. E logo ele me beijou. E por isso me beijou. E portanto... E botaram alguma outra coisa. Ele estava nu. Nu não tem acento. Parecia não ter problema... Parecia não ter problema nenhum com a própria nudez. E era evidente por quê. Ok. Porque tem acento, porque tá final de frase. Está substantivado. Perfeito. Ele era lindo e perfeito em cada traço. Deus caprichou quando fez você. Tive vontade de dizer, mas não. Bem, você até então, no texto, utilizou o itálico para mostrar situações em que a pessoa iria falar. Então, é muito estranho você não usar agora... É... Você não usar, nesse momento, o itálico. Não faz sentido. Então, Deus caprichou quando fez você. Em itálico. Tive vontade de dizer, mas não. Estava muito envergonhado com a minha nudez. E ter a minha amiga gostosa como item de comparação não ajudava... Quem ajuda, ajuda, ajuda alguma coisa. Não ajudava minha autoestima. Ok. Me encolhi quando seu olhar percorreu meu corpo. Ele percebeu. Quer parar? Perguntou voltando... Perguntou voltando a olhar os meus olhos. Aqui seria bom uma vírgula. Não. A resposta saiu meio desesperada. É o que o fez rir de surpresa enquanto eu corava. Ok. Nada tão mais grande. Acho que dá pra terminar. Tudo bem. Sorriu. Me beijou suavemente indo para o intenso. Me beijou suavemente indo para o intenso. Me induzindo a deitar com ele. Isso ficou estranho. Eu entendo o que você quer dizer. Que começou a ir para a parte intensa da relação. Que deve estar ligado com a penetração. Mas... Tá estranho. Me beijou suavemente indo para o intenso. Me induzindo... Aqui tem que ter vírgulas. Me beijou suavemente... Vírgula indo para o intenso. Vírgula me induzindo a deitar com ele. Beijou o meu corpo inteiro como havia... Como havia feito com a Júlia. Mas a sua boca na minha intimidade foi algo exclusivo. O meu corpo se aqueceu... Tenho uma vergonha nesse texto de falar os termos relativos à genitália. Interessante. O meu corpo se aqueceu mais e mais de acordo com as suas ambidas. E me vi gemendo e abrindo as pernas sem pudor para que ele me desse mais daquilo que me causava espasmos de prazer. Estava ofegante com a respiração trêmula. Quando ele me cobriu com o seu corpo e beij... Ok, vírgula. Quando ele cobriu com o seu corpo... Essa vírgula não é necessária. E beijou a minha boca com o gosto do meu sexo nos seus lábios. Gemi de tesão. Senti o seu penetrar. Senti o seu... Novamente. Há uma estranha vergonha de colocar os termos relacionados à genitália, seja masculina, seja feminina. Senti o seu penetrar. O seu o quê? O seu cabelo? Queimando com um incômodo. Ele parou o beijo. Ele parou o beijo! Exclamação. Será que notou... Ah, mas faz sentido essa exclamação. Ok, boa exclamação. Será que notou a minha respiração mudar por causa da dor? Ou será que notou que eu sou o virgem? Droga, ficando nervosa. Devo ter feito algo que me impediu de continuar. Pensei que tudo estava perdido, mas o Chris se afast... Ok, não precisa ter vírgula antes do mais. Mas o Chris se afastou um pouco no abraço e abocanhou o meu seio na região do mamilo. Parece muito especificativo pra algo, enfim. Brincou com o meu mamilo, chupando enquanto passava... Tem vírgula ali? Tem vírgula antes de me levando a agarrar a sua nuca. É muito interessante ver, porque eu acho engraçado que as pessoas... Como as pessoas imaginam uma pessoa que trabalha com revisão, ou relacionada à gramática, ou sintaxe... Porque a gente vê textos assim... O que eu acho engraçado é que a gente na contemporaneidade acha que nós somos os criadores do texto erótico. Já existe texto erótico desde os primórdios da humanidade. Existe, por exemplo, um grande autor romano, que era Catulo. Não, não é Catulo, não. Qual o nome do maluco? Caramba, eu esqueci o nome do maluco. Mas era um maluco que só fazia verso erótico e pornográfico em Roma. É muito engraçado ler essas porras em latim. Então existe, entre aspas, putaria deles dos primórdios da humanidade. Quem poderia imaginar? O que eu estou pensando ainda é nessa vírgula. Chupando enquanto passava a língua nele e me levando... Tem uma vírgula aqui. Se não é enquanto passava levando. Você tem que botar uma... Não é ao mesmo tempo. Ele não está passando levando. Ele não passava levando. É uma explicação de... Ele passava a língua e por isso me levando a agarrar a sua nuca. É isso. Ok? Então tem que ter uma vírgula aqui. Pronto. Me levando a agarrar a sua nuca com desejo e gemer com minha boca aberta por causa da respiração ofegante. Está muito explicativo. Não precisa ser tão explicativo. Continua a se movimentar dentro de mim sem soltar o meu seio. Ok. Eu estava pensando ele puxando. Porque ficou muito estranho. Mas tudo bem. Logo, sua mão mais acessível... Qual é a mão mais acessível? É uma informação... Existe uma máxima também em literatura que é cortar os excessos. Uma descrição ou uma parte que não se mostra atualmente relevante, ela pode ser retirada. Então, é necessário, é relevante que a mão mais acessível... Que você descreva... Você pode só colocar logo sua mão ou sua outra mão, ou o que quer que seja, ao invés de a mão mais acessível. Tocava meu seio livre desenhando... Tocava desenhando. Pode ser sem vírgula aqui. Desenho dos círculos na ponta do bico do meu mamilo entumecido. Um orgasmo fácil me veio assim que terminou de me penetrar. Continuou os movimentos... Continuou os movimentos... Mas retirou a mão do meu seio e me beijou a boca. Ok. Girou os nossos corpos na cama, me fazendo ficar por cima e controlou... E controlava? Você está fazendo... Essa frase aqui final, ela é toda no mesmo tempo cronológico. Ou numa sucessão de tempos cronológicos. Logo... Ou você não pode usar o controlava aqui. Girou os nossos corpos na cama, me fazendo ficar por cima. Ou você coloca um ponto, porque este é... Repare. Este é... Ele está colocando... Veja aqui no computador. Este é... Ele está colocando no mesmo nível temporal de ocasionalidade dos fatos. Ele está colocando a mesma coisa. A frase... Girou e controlava. São dois tempos verbais que não estão no mesmo tempo verbal. E tem que estar porque você está com um E aqui. Então, você tem que separar as temporalidades. Ou você coloca... Girou os nossos corpos na cama, me fazendo por cima. Ponto. Controlava os meus movimentos com as mãos nos meus quadris. Ou você coloca... Girou os nossos corpos na cama, me fazendo ficar por cima. E controlou os meus movimentos com as mãos nos meus quadris. Ok. Você não pode ter numa... Não é conjunção aditiva que une duas tempos verbais separados com tempos verbais diferentes. Duas sentenças. Que une duas sentenças numa mesma cronologia, crononalidade, e colocar em tempos verbais diferentes. Isso não pode. Libertou os meus lábios para me ver sentada sobre ele. Libertou os meus lábios. Ok. Entendi. Gostava do que via, pois tinha uma expressão de admiração excitada por mim. Não demorou... Não demorou até ele ficar por cima. Essa vírgula não pode. Está separando novamente objeto de predicado. Sujeito de predicado. Não demorou até ele ficar por cima. De novo. E tomar o controle. Fizemos um sexo quente. É engraçado esses artigos. É engraçada essa colocação. Porque... Fizemos um sexo quente intenso que nos deixou exaustos e satisfeitos. Repare como ficaria um pouco mais poético ou descritivo se você colocasse algo do tipo... Continuamos. Quente. Intenso. Até ficarmos exaustos e satisfeitos. Do que fizemos um sexo quente e intenso. É... É muito... Fizemos um joguinho. É estranho. Entende? Você tira o caráter único da situação lembrando que ela é virgem. Então, em teoria, esta cena deveria ser olhada por olhos de... Olhos rosados. Lentes rosadas. De alguém que... Em teoria, até porque ela idealiza tanto esse cara que... É estranho. Está muito... Muito metódico. Muito contabilizado. E... A personagem não parece ser assim. Entende? Meio que trai as motivações do personagem. Meio que trai o estilo do personagem e do texto. O Chris tinha cara de sono. Quando... Aqui está essa pergunta errada. Quando se deitou de lado e me puxou sobre o seu peito. Acariciou as minhas costas e nunca... Não precisa desse artigo. Acariciou minhas costas e nunca enquanto cheirava os meus cabelos. O seu corpo se acalmou junto... Com o meu. Junto com ou junto de? Junto... Estou junto de você. Acho que pode os dois. O seu corpo se acalmou junto com o meu. Me falou aquela frase que me deu esperanças e adormeceu. Nem acredito que você veja bem. O que isso queria dizer? Talvez nada. Acabamos esse capítulo. Vamos continuar ainda lendo esse texto. Me digam se vocês preferem com câmera ou não. Eu não sei se vocês preferem isso. Eu ainda estou pensando em fazer streams online, ao vivo, analisando textos. Que aí eu posso até conversar com vocês. Quem sabe se eu conseguir falar com a autora. Se a autora eventualmente vir que alguém está analisando o texto dela. Eu posso fazer uma análise ao vivo com a autora. E até conversando e etc. Aliás, se vocês escrevem, tem fanfic, conhecem amiguinho que faz fanfic. Podem mandar para mim. Eu gostaria de fazer uma live. Analisando textos com autores. É interessante. E ajudando com a parte de gramática e estilo literário. Aqui foi Gaia Gaia. Até a próxima pessoal. Falou.